Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se machucara, mas não me encara Mas cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu esteio de story, de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar E rebolar Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta, que eu vou jogar bem na sua cara Linda, livre, solta, doida pra beijar na boca